A bola vai ficar oferecida na área, sai mal, atenção, olha o gol, Darlene! Bobagem da Letícia Mussato, Lorena e Letícia não se entendem, caiu no colo, Darlene! Ela limpa, pra dar de pico, com raiva e abrir a temporada do Flamengo fazendo 1x0. Cris, toca no meio campo, Darlene pra Duda, Duda limpou, trouxe pé direito, bateu! GOOOOOOOL!